Saudações e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, eu sou o Caio Nobre E galera, depois do vídeo com todos os diálogos da Milena com o roster do Mortal Kombat 11 Hoje é dia de vocês conferirem todos os diálogos totalmente em português do Brasil Do nosso querido Rain, sim, o Ninja Rocha, conversando com todos os lutadores do Mortal Kombat 11 E vocês vão ver tudo em primeira mão e tem alguns diálogos bem interessantes também Mas antes de continuar, vocês já sabem o procedimento, deixa o likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal E ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Acesse o nosso site, caminhola.net, a nossa plataforma roxa de lives E os nossos grupos do Telegram e no Discord, tá tudo aqui embaixo no comentário fixado Então, sem mais delongas, galera, confiram aí todos os diálogos do Rain Você é menos competente que seu irmão A traição dele me privou do meu direito Que conveniente pra mim Eu já estive na sua ilha Você não pode me culpar por isso Eles foram tolos em adorar você, Shang Tsung Vou te atormentar por toda a eternidade Você morreria se tentasse, feiticeiro Eis uma prévia do que está por vir Onde está meu exército de clones? Eu prefiro ressuscitar Onaga Ou talvez você queira me enganar, feiticeiro Se eu fosse rei, Edenia continuaria livre Eu teria te esmagado facilmente, como fiz com Cheryl Não foi assim, Del, quem deu o golpe fatal? De volta dos mortos, hã? Você pagará por suas tramas contra Milena Sua filha teve exatamente o que mereceu Poderia ter servido a mim, Rain Eu preferiria roubar o seu império Seu trono Acho que você ainda cobiça o meu trono Seu trono? Não é da Kitana? Olha essa boca, Edeniano Eu posso te deixar rica, Frost Eu quero poder Não diamantes e pérolas Sirva a mim E assim você o terá Se Krônica me quer morto Devia mandar alguém melhor Me mandar já foi exagero Se eu fosse você, controlaria a língua gelada O que tem nessa mente suja? Queria alguém como você pra apagar meu fogo Bela fantasia Mas não é a minha praia Já vi como me olha Você tem a personalidade de um gato selvagem E as garras de um também Por que os Matoka lhe devem respeito? Meu império respeitará suas fronteiras Já ouvimos muitas promessas como essas Seus carcereiros exigem seu retorno Ori e Karol estão vivos? Você pode ser um deus Mas é um péssimo assassino Você tá soltando vapor pelo ouvido Hoje você morre, Coringa Hoje não dá, tá chovendo Será que poderia ser amanhã? Ah, nos reencontramos, pequeno príncipe Dessa vez, nós lutaremos até o fim Em busca da loucura A exoterra foi conquistada? Vida longa, o novo rei da praça O que é você? Encontrou a minha mãe? E o Batman acha que é o melhor detetive do mundo Onde ela está, Coringa? Você é de Edenia tipo a Jade? Sim, Serdenia Por quê? Sabe dizer se ela tem uma irmã? Como ousa me enfrentar? Mas ó, vai ser facinho Que nem dançar na chuva Você vai morrer, Ser Terreno Você tem muita cara de artista Sou um deus tolo Cara, você é uma estrela Não tem papel pra mim no seu filme? A vida é curta demais pra perder tempo com babacas A sua fica curta a cada instante Sua cobiça nunca tem fim, não é? Não até eu conquistar Edenia Não tô gostando muito dessa ideia Cronica não te tolera mesmo Porque eu ri da oferta ridícula dela Então somos dois Está atrapalhando meus planos Eu sou contra qualquer injustiça Nenhum mortal julgará os meus atos Você não tem a menor chance de vencer Eu posso te matar de diversas formas Nenhum dos seus métodos será eficaz E aí? Não precisamos ser inimigos Pode apostar que eu não vou aceitar ordens de você Deuses merecem obediência, comandante Não é divina E ainda vou quebrar sua cara Você vai engolir sua insolência Você é bem cheio de si, Ren Por que não seria? Eu sou um deus Certeza que não é gêmea do meu pai? Em Los Angeles nós odiamos chuva Por que eu odeio a chuva ser terreno? Todo mundo dirige mal na chuva Não deveríamos ter desavenças Não tínhamos Até você persegui Kitana Não se preocupe com os problemas Edenianos Pare de interferir agora, Briggs Até parece que vou obedecer a um tirano aspirante Sua desobediência será fatal Tá cercado por todo lado, Ren Então vamos começar a festa? A festa acabou Seu tempo esgotou Não devia ter mexido com a Jaque Eu nunca quis fazer nenhum mal a ela Eu também não queria te surrar por isso Você ainda tá com a raiva do seu pai, não é? Argus deveria ter me dado o controle de Edenia Ele viu sua imbecilidade E eu também O poder é meu direito divino Mas você não tem direito de ser escroto Não vou tolerar insolência, infernal Você não se impressionou Você é só meio, Deus E mais do que você pode lhe dar, demônio A ambição cravou as garras em você Você veio me oprimir? Não Te enterrar no inferno O que fez para merecer sua ira, Scorpion? Você conspirou com o Sector contra mim Alguém andou falando mais do que devia Você ressurgiu das profundezas flamejantes Agora eu defendo o plano terreno Volte para o inferno, Scorpion O que é que você quer, Rain? Que você me ajude em minha ascensão Água e o fogo infernal não se misturam Argus não vai te proteger, Rain Você também não protegeu, Satoshi Não se atreva a falar do meu filho Bem-vindo à Irmandade das Sombras Não deveria estar morto para me juntar a vocês? Você já está O submundo vai me ajudar? Não posso prometer nada Então morra, Espectro É verdade que Quan Chi vive? Se for verdade, ele espreita pelas sombras Sombras que você criou, Bi-han A arrogância provocará sua morte Fala por experiência própria, Bi-han Tarkata deve apoiar minha coroação O trono será seu se você conseguir tomá-lo O reino de Kitana não verá outro amanhecer A Kitana se envolveu mesmo com você? A escolha dela te incomoda? Me dá nojo, Baraka Nossos exércitos lutaram e empataram Uma prova do meu gênio como estrategista Sua morte encerrará este empate Você saqueou as terras da nossa tribo Meus soldados não podem lutar de barriga vazia Me dê a carne deles, então Precisa de aliados contra a crônica Aliados que eu possa confiar, Ray Como seu camarada de guerra, Shang Tsung Embora sejamos divinos Nós não somos iguais Sim, Raiden Eu sou o melhor Prove Me derrotando em combate Você é o único filho de Argus Eu tenho meio, irmãos Daven e Daegon São tão insuportáveis quanto você Você questiona minha divindade? Questiono seu título de protetor de Edenia Quem você preferiria? Kitana? Não concordei em te receber Você vai receber é uma bela de uma surra Seus talentos são inúteis contra um deus Você me encontrou ser terreno Logo, bunda mole que eu procurava Blasfêmia é caso de pena, capital Afinal, que fim levou a Tanya? Nos separamos após perder para Kotal Deviam ter feito um grupo para perdedores Não te vejo desde que derrotaram a Milena Não tive escolha se não bater em retirada Quer dizer, saiu correndo Sua magia será usada contra você Apenas eu controlo a chuva, Sub-Zero Com as minhas mãos posso congelar a chuva Sector e eu tínhamos um acordo Acabou quando eu arranquei a cabeça dele Seu clã servirá a mim, Grão Mestre Prefere que Kitana fique com o trono? A ambição dela é pela paz, não escravidão Então ela não é digna, Sub-Zero Você é metade deus Sou o primogênito de Argus Águas passadas não movem moinhos Preciso de adoradores, não de armas Essa aí é a única coisa que eu não trafico Então você é inútil para mim Por que um semideus precisa de um sujeito como eu? Eu preciso de alguém com seu talento especial Aí, vai falando Por que eu deveria te pagar? Eu peguei o Codal de jeito E você cagou tudo Você perdeu para ele antes de mim, Kano Se me pagar direitinho Eu te dou, Edenia Como, Kano? Essa informação tem um preço, amizade Que idiota bota o nome do filho de Rain Você não ouse insultar minha mãe Ela não queria teu bem, colega Dizem que você escapou da pobreza Eu sempre andei com as minhas próprias pernas Essa tenacidade salvará a sua vida Kano quer a grana dele Codal vive Estou quitte com seu chefe O acordo nunca foi esse A sua velocidade é um dom divino? Posso te contar Mas aí vou ter que te matar No seu sonho, ser terreno Está planejando outra rebelião? Tudo o que for preciso para libertar Edenia Ou para tomar o controle para si É hora de nos resolvermos, Rain Persista e sinta a ira de um deus Olha como estou tremendo de medo Você não é divino, Liu Gang Não importa Eu sou o campeão do plano terreno Só por mais alguns instantes Você perde seu tempo com a Guitana Está dizendo que ela não é merecedora? Ela tem poucos dias de vida Você tentou colocar Milena no trono da Exoterra Depois eu tomaria dela num pescar de olhos Nem você nem ela são dignos dele O que houve com a Tanya? Pela traição, Codal amatou Você sofrerá a mesma punição, Rain Agora que é Khan Você libertará Edenia Não dá Não sem destruir a Exoterra Então destrua, Kitana Finalmente Seu pai foi derrotado Poderia ter me ajudado, Rain Eu esperava que a luta matasse vocês dois Verdade que os Edenianos veneram você? Aqueles que o fazem são bem recompensados A fé deles está equivocada, Rain Você não pode me derrotar Sinta a chuva da morte, Konglau Ainda bem que eu trouxe um chapéu O Shao Kahn não matou você? Mas o Kotal Kahn não te matou? Como água eu escorri pelos dedos dele Estou surpreso em ver você, Konglau Os Shaolin não temem nenhum perigo Você arrisca a vida enfrentando um deus A Exoterra segue Kitana Não você Eu sou o deus aqui, Jade Mesmo assim não merece a nossa fé Junte-se a mim E restauraremos Edenia E coroar você como governante? É o meu destino, Jade Não é a sua linhagem que eu odeio, Rain Então o que odeia, princesa? Você ter tentado matar Kotal Merece algo melhor que Kotal Imagino que você se ache mais adequado Antes um semideus do que um deus falso Um homem de metal contra um deus Só se resistir à prisão Eu não me rendo a ninguém Traiu Kotal Kahn em favor da Milena Se eu tivesse a chance, teria traído ela também Você não é de se confiar Aplique meus decretos, agente Você não tem autoridade perante a lei Minha autoridade vem direto dos deuses Você também é de Edenia? Eu sou o descendente direto do protetor Então por que desobedece as leis? Você foi uma boa adversária O semideus aplaude uma criança de rua? É o seu discurso fúnebre, Scarlet Você não me respeita Você vem das ruas Eu venho dos céus Eu sangrarei esse seu ego O seu sangue é consagrado Eu sou o descendente dos deuses, Scarlet O poder divino dele me sustentará Abandone Shao Kahn e junte-se a mim E por que eu serviria você, Raine? Porque o sangue em suas veias é Edeniano Somos ambos bastardos Se eu topar com meu pai, ele é um homem morto Nós também temos isso em comum Eu me lembro de você ter tentado me matar Só depois que você me recusou os seus serviços Você está precisando aprender a ouvir não como resposta Você idolatra aquele ozhtek? Me aliei ao Koto porque ele me paga Qual é o preço da sua lealdade? Me disseram que você tem problemas paternos Ele me desertou Depois disse que eu era assassino Porra, é só isso? O meu pai era o capeta em pessoa Sei como você matou Milena Este ser também quer te beijar Fique longe, inseto O próprio Argus te julgou indigno Não, meu pai me temia devorar Então você tem sorte de ainda estar vivo Preciso de lacaios brutais devorar Nenhum gaitim morrerá para que você sobreviva Então sua raça será extinta Crônica não recrutou você? Ela tentou Mas a proposta foi resíduo Nada satisfaria uma ambição como a sua Onde estão seus lacaios, Kodron? Não preciso de Reptile ou Hermak para matar você Sem eles, seu fim será breve Seu reinado foi desastroso para a Exoterra Para os seus planos, você quer dizer Eu cumprirei meus planos, Kodron Nos reencontramos, filho de Argos Surpreso em me ver, Osteck Desta vez, eu tomarei sua vida Você ainda não pagou a pena por sua rebelião Eu nunca pagarei, Kodron Hoje, enfrentará a justiça dos Osteck Se manteve neutra durante a Guerra Civil na Exoterra Nem o Kodron, nem Milena mereciam a minha lealdade Você perdeu a chance de conquistar a minha Por que você confiou em Sindel? Eu caí na farsa dela muito facilmente Quanta tolice, rainha dos Shokan Não aguento mais essa sua pretensão É insensato me contrariar, Shiva Os Shokan não aceitarão suas ordens Você tem sangue, Edeniano, nas mãos Um sacrifício pelo bem maior Argos choraria com sua estupidez O que é isso, Arizona? Minha terra, Natal Depois que a conquistar, vou visitá-la Sem guerra, eu e você não seríamos nada Ser nada parece ser um bom negócio agora A guerra parece ter matado sua ambição Não luto por deuses Você ainda nem ouviu minha oferta Nem preciso Você é um imaturo Sério? Só porque eu planejo destruir a sua terra? Você é a doença e eu sou a cura Shao Kahn quer que você seja exterminado Por que você cumpriu ordens dele? Essa informação é irrelevante Você é uma máquina viva? Correto Devo aprender esta magia Raiden foi exterminado? Sim Obrigado Isso é tudo Você é de Edenia E como você sabe disso? Eu analisei o cadáver da Kitana Você sabe quem é minha verdadeira mãe? Conheço todos os segredos do seu pai Conte-me, Garrus Onde estão Taven e Dagon? Quer fazer as pazes com seus irmãos? Quero evitar que eles roubem o meu trono O filho bastardo de Argus Sou o herdeiro dele, Garrus Nem nessa, nem em nenhuma linha do tempo Crônica escolherá você como protetor de Edenia Mas a que preço, Garrus? Que você se ajoelhe perante ela Preciso do seu talento, Collector Estas mãos servem apenas a Shao Kahn Ninguém diz não ao filho de Argus Tem a informação que eu busco? Eu posso te levar até Dagon e Daven Fale Ou pagará caro Sabe qual é o preço atual pela sua cabeça? Mal posso imaginar, Collector Você não devia ter feito tantos inimigos Suas armações mataram Milena Se não tivesse ajudado, ela teria morrido antes Então você vai se explicar ao Shao Kahn Geralt morreu por suas mãos A morte dele acabou com o meu sofrimento Você tem o dom da deslealdade, Sengal Argus foi sábio ao esconder você Meu pai negou o meu direito de nascença Que direito? Sua mãe era uma camponesa Uma vez restaurada, Edenia será minha Não vejo por que mereça este privilégio Não cabe a você dizer isso, Portal Sua ambição não tem limites, Rain Você me julga, Sengal? Pelo contrário, sinto afinidade Você não queria me ajudar, apenas me usar E você foi uma idiota muito útil Sem você, Tanya estaria viva O fracasso da sua rebelião não é culpa minha Era o seu plano, Rain Deve sentir falta de ser Kahn Eu até gostava da vida glamourosa Uma pena que não voltará a tela Direcione sua raiva a Tanya, Milena Mas foi você que me traiu, e não ela Pense, Milena Quem foi que nos apresentou? Argos cometeu seus erros O primeiro deles foi me renegar como filho O primeiro foi gerar você Devo ser idolatrado, Cetrion Você é divino, mas mesmo assim não é divino Suas palavras são vãs aqui, deusa ancestral A oferta de Kronika era insuficiente O mundo não era suficiente, Rain Não para o filho de Argos Desobedecer Kronika é tolice Por que eu deveria crer na nova era dela? Ela vislumbrou o futuro, e ele funciona Eu conheci seu pai, Rain Então reconheça que sou um deus Você não é digno da sua linhagem Essa luta é tão desnecessária Uma aliança está fora de cogitação Isso sela o destino do plano terreno Não se intrometa, Fujin O destino de Edenia interessa ao plano terreno Sua marionete Kitana não ficará no trono Você viraria Edenia contra o plano terreno? Se precisasse, eu não hesitaria Como ousa-se proclamar uma divindade? Tem um irmão gêmeo? Mais uma das mentiras do nosso pai revelada Essa traição nunca terá fim Edenia só pode ter um protetor É por isso que você deve abdicar Nunca abdicarei da minha posição Chegou a hora, irmão Causaremos uma tempestade de mil anos Que a chuva caia onde quiser Daven e Daegon devem morrer Mas isso não causaria o Armageddon? E o poder de Blaze se tornaria todo nosso E é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Todos os diálogos do nosso querido Rain Com o roster do Mortal Kombat 11 Comenta aqui embaixo o que vocês acharam Tiveram alguns diálogos bastante interessantes Principalmente aquele com a Scarlet Dela falando que ela é Edeniano O que vocês pensam a respeito disso, cara? Eu quero muito saber Deixa aqui embaixo E não se esqueça novamente De deixar o seu likezinho aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder a dedicação Dos próximos vídeos, meus amigos Vou ficando por aqui Um beijo, ó Gostou? Se eu dou uma olhada Poupinha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E fomos, galera!